Aqui na área, e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal Gente, tô aqui ainda na Xandu Pilar Eu vou hoje pra casa E hoje eu vou passar um dia dizendo sim pra tudo que minha irmã falar Hoje, gente, eu tô aqui Mais um dia aqui na Xandu Pilar, né? Cês tão vendo aí Vem, Júlia, gravar comigo, vem Oi, gente Pronto, gente, ela tá aqui Eu vou dizer sim pra tudo que ela falou pra mim Ela pediu E bora lá começar o desafio O que que cê queria primeiro antes de tudo? Ah, eu queria primeiro Sabe por quê? Hã? Coentro Hã? Coentro? Sim, vamos pegar pra comer Hã? É, tá lá onde eu vou a plantura Entendi nada, mas Ela tá pedindo Vamos pegar coentro Chegar aqui Onde é que tem coentro aqui que cê falou? Aqui, ó Oi, meu Deus Tô aqui É já Isso é coentro, é? É Ó, gente Aqui, ó, coentro Então pode Arrancar, né? Aí, ó, coentro pra você Pronto, gente Primeira coisa resolvida Que ela quis Vamos passar um tempinho aqui, né? Quando ela pedir mais alguma coisa Aí eu faço também Entra Bora lá, né? Depois eu posso trazer Várias trollagens com ela, viu gente? Pra no canal Deixa o like aí se você gostar muito desse vídeo Pronto, irmãzinha O que é que você queria agora? Água Água? Uma coisa é muito fácil Vim aqui Abra a geladeira Não está com luz Cadê a aguenta? A aguenta Bora lá Aqui, sua água Obrigada, tá? Toma, tampa Pra você tampar Pronto, gente Desculpa por esses barulhos Porque tem gente aqui Nascendo pelo ar Que tá ligando o som Aí não tem como gravar direito Ah, não Ficou muito escuro Eu vou lá pro quarto, viu gente? Desculpa Tá escuro Deixa ele ficar aqui pro quarto Que tá mais fácil A minha avó tá brigando, gente Ficou de volta Porque a minha avó tava brigando Por causa que eu fechei a porta Aí eu fui Me coisar Agora Vem, Júlia, gravar Gravar não A gente já tá gravando, né? O que que você quer ir agora? Me diz Dória, eu quero você Pra cá o ar Ah, não, Júlia Eu tô gravando Não pode Ah, tá Agora eu quero brincar de boneca Brinque? Você quer pegar, né, João? E cadê? Ah, achei sua boneca Aqui, ó Sua boneca Ó, Júlia Aqui tem a gente Fazer um desafio Aqui Desafio Quem? Quem dorme mais Tá bom Bora? Vamos Vai, deixa aí A minha avó e o povo tava falando Gente, gente Voltei aqui Vou pegar aqui já, né? Fazer logo essa trollagem Fazer logo essa trollagem aqui logo Deixa eu Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Deixa eu colocar um pouquinho aqui no meu dedo, né? Colocar Bora lá, gente Bora lá, gente Pra trollagem Deixa eu pegar Deixa eu pegar Olha, 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 olha Eu vou trollar aqui, ó Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou Peraí, gente Peraí, gente Eu vim a montar toda a milada de pasta Olha como ela ficou, gente Olha pra isso Oi, Júlia Não, você não vai me trollar Porque eu já sei que você vai me trollar Então eu vou ficar ligado Até a minha avó Gostou disso Foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa o seu like Não, ela me melou Não, 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 não Para, para Eu tô com o celular Eu tô com o celular Júlia Tô com o celular My God Ela me melou tudo Ai, gente Desculpa aí Foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal E tchau E tchau Olha, o que você tem a dizer, Ana, Júlia? O que você tem a dizer? Eu queria a minha Aposta, Júlia Essa é uma trollagem muito épica Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal E tchau Até os próximos vídeos Vai Foi muito engraçado Tchau, gente Até os próximos vídeos Ai, não Para Tchau, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau